Você, meu amigo, minha amiga que tá chegando do trabalho agora, atenção porque é hora de notícia e sem mais intervalos até 7h10 da noite. Por isso, eu já vou chamar o Gabriel Almeida, que chega agora à tela do Cidade Alerta e vai trazer a informação de um caso em que um homem foi preso suspeito de agredir a companheira com um taco de sinuca, soco, parece que teve até mordida, né, Gabriel? Boa noite. Exatamente, viu, Branquinho? Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Esse é mais um caso daqueles que a mulher sofre ali agressões, chama a polícia, mas no final das contas acaba desistindo até que uma situação como essa acontece. A gente vai conversar aqui agora com o tenente Alexander, aqui do 38º Batalhão, porque ele tem mais informações desse caso. Essa mulher já tinha chamado a polícia para outras ocorrências, mas no final das contas não queria que o marido fosse levado para a delegacia. Nesse caso, como teve agressão ali, ela não teve opção, né? Muito boa noite pro senhor. Boa noite, boa noite, Branquinho. Boa noite a todos que nos assistem. Essa situação foi um acionamento, né, através do Copom, onde a nossa equipe atendeu essa ocorrência de violência doméstica. Infelizmente, se trata de um casal que, por diversas vezes, já acionou a polícia militar. E, infelizmente, a vítima, ela opta por não conduzir a ocorrência. Porém, na noite de ontem, em virtude da gravidade das lesões, a equipe teve condições de efetuar a prisão desse indivíduo. E ambos foram apresentados na Central Geral de Flagrantes, onde ele foi autuado pelo crime de violência doméstica, bem como pelo crime de injúria. Agora, é interessante, e o que torna, né, pior essa situação, é que ele agrediu essa mulher com um taco de sinuca. Parece que ele chegou a quebrar o taco de sinuca ali nas costas dela. É, infelizmente, demonstrando a total ausência, né, de destemor da lei, bem como nenhuma consideração com essa companheira dele, que foi a vítima, né. Ele quebrou um taco de sinuca nas costas dela, ele aplicou um golpe de mata-leão no pescoço dela, ele desferiu um soco no nariz dela, que causou uma lesão, deu uma mordida nela. Então, em virtude da gravidade das lesões, a equipe optou por conduzir a ocorrência e, sabidamente, esse indivíduo foi autuado em flagrante e encontra-se encarcerado à disposição do judiciário. Agora, é interessante, nesses casos, todas as vezes a mulher chamar ali a polícia, mesmo que seja uma ameaça e nem mesmo um toque físico, né, uma agressão física. Percebe-se, e o senhor é prova disso, um crescimento na divulgação dessas ocorrências relativas à situação de Maria da Penha. Isso se deve ao quê? Inclusive ao serviço dos senhores, que estão todos os dias difundindo as informações, repassando essas vítimas, os canais onde elas podem vir a buscar o auxílio, o socorro, muitas das vezes. E a orientação da polícia militar é sempre que ocorra qualquer tipo de violência, seja ela física, seja ela psicológica, que essa vítima acione a polícia militar e que ela tenha condições de dar prosseguimento nessa ocorrência. Por quê? Não é raro as ocasiões em que essa vítima, que não leva a ocorrência à frente, paga com a vida. Então a polícia militar está à disposição, o poder judiciário está à disposição. Hoje, no estado de Goiás, existe uma política pública de tolerância zero, uma política de segurança pública de tolerância zero, essa situação de violência doméstica em relação à mulher. E a polícia militar está à disposição, sempre que for acionada, comparecerá ao local e esses indivíduos serão apresentados à autoridade policial. Obrigado, senhor, pelas informações. Está aí, então, Branquinho, a polícia levou esse homem para a delegacia, vai responder aí por essas agressões. E o que a gente espera é que essa mulher não volte com esse homem depois que ele for colocado em liberdade, porque isso é quase o certo. Eu volto com você. Muito obrigado, Gabriel. Agradeço aí o tenente Alexander, meu amigo. Estenda aí os agradecimentos a todos os policiais aí do 38º Batalhão.